Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que você... Já começo rindo, já vim besteira né? Que dia que é hoje? Hoje, obviamente, é o dia mais aleatório da semana Só que hoje eu vou mudar, hoje não é o dia aleatório, hoje é o dia de acertos Sim, porque aqui só sai coisa canônica Vocês sabem muito bem Eu vou mostrar uma imagem pra vocês, eu não preciso falar nada Só com imagens você já vai deduzir o quão à frente do tempo As pessoas que assistem esse vídeo estão Então a imagem é essa daqui ó Eu não posso acreditar, ele tava certo o tempo todo galera Sim, canonizou, insamar, esmama, mãe natureza, tudo bate, é perfeito É isso, uma imagem vale mais do que mil palavras Esse é o SBS Perguntas e teorias enviadas por vocês Respondidas por eu que não tenho muito gabarito Mas consigo canonizar quando espalho a palavra A palavra deixada por vocês Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Os links estão aqui na descrição, é só entrar e deixar a sua perguntinha Antes de eu responder, segura esse jabazinho aí que eu recomendo bastante Finalmente hoje é meu dia favorito do mês A cultura pop em geral, todo mês eles vão enviar um cubo surpresa que contém até 5 produtos Todos oficiais e sempre exclusivos E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de forma geral Acessórios e ainda tem os benefícios que eu acho mais legal Pra um assinante com acesso antecipado das edições limitadas Todo mês tem novidade E o preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$99,99 mais frete no plano anual Que é o que eu assino, tá galera? Se você fizer as contas aí, tem pelo menos uns R$150,00 em produtos Vale muito a pena e a experiência eu te garanto é sensacional Imagine você receber uma surpresa dessas todos os meses E sempre diferente Claro que tem outros tipos de assinatura pra você escolher Como a de camisetas ao cubo Onde você vai receber uma camiseta todo o mês Curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao Cubo e veja todas as opções de assinatura e os planos E se quiser testar o serviço Utilize o meu cupom MANGAQ Que vai te dar R$25,00 logo na primeira compra E o link está aqui na descrição Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas Gabriel Duarte, você concordaria que aquela fala do Barba Negra em Jaya Sobre os sonhos dos homens nunca ter fim Que seria relacionada a origem das Akumas no Mi Eu gosto disso, eu acho essa conexão muito válida, muito interessante Barba Negra é um homem que não dorme, mas fala sobre sonhos sem fim Com a revelação do Vegapunk Apesar de ele não usar a palavra sonhos, né galera? Ele usa desejo Desejo das pessoas de se tornar algo maior Nunca vai acabar ligando a vontade herdada Mas eu acho isso maravilhoso E querendo ou não, a realização de um desejo está ligada à realização de um sonho também Não falamos apenas da parte onírica de você dormir e sonhar Mas que você almeja alguma coisa Você deseja que algo aconteça Isso pode ser chamado de sonho Eu acho que a fala do Barba Negra tem tudo a ver O meu maior questionamento nisso tudo é como o Barba Negra Ele tem todo esse conhecimento avançado Conseguir duas frutas Falar uma frase aqui que se liga diretamente à origem das Akumas no Mi O seu corpo estranho Da onde vem todo esse conhecimento? Será que vem realmente do Z-Bek? Está fundido ali com a alma dele? Está no corpo? Está na escuridão? Tem que ter uma explicação por trás dessa origem do Barba Negra Porque se for uma coisa, sei lá, foi um clone criado Não dá pra, né? Da onde vem esse conhecimento? Mas eu acho que tudo se conecta A frase dele de estar lá com toda certeza vai acabar se conectando Inclusive com aquela fala do Roger Cohnica Existem três coisas que não podem ser interrompidas Tudo acaba se afurilando Eu acho legal isso porque Acabamos alcançando um pouco a linha de raciocínio do autor Do que ele quer dizer com todos esses recortes Que ele vai deixando ao longo da trama Não é verdade? Júlio Cesar Zomer A dúvida dele é como eu consigo trazer o review do capítulo da semana Sempre muito bem feito Geralmente o capítulo está entre quinta e sexta E toda sexta ao meio dia já tem review no canal Você acompanha os spoilers? Já vai montando o roteiro em cima disso? Ou geralmente a quinta noite é quase virada? Me perguntam bastante isso, né? Olha, eu vejo spoilers, obviamente Não tem como nem eu fugir, né galera? Eu falo pra vocês aqui que O pessoal manda spoiler depois do bom dia Sem massagem Mas eu não uso spoilers pra montar review Não à toa os spoilers vêm com muitos erros Muitos Inclusive esse último que saiu Tava dizendo no spoiler Que o Luffy tinha derrotado o Luffy Com apenas um hit Eu tinha humilhado o Luffy Então Não, não Assim, eu vejo spoiler pra saber o que vai acontecer Se eu pudesse Eu fugiria de spoiler, tá? Mas por conta do meu trabalho não tem como Só que eu não monto nada em cima disso Eu só trabalho quando sai o capítulo Então o capítulo Tá até saindo mais cedo agora, né? Mas eu tô mantendo o vídeo de sexta Porque se eu não vou tirar o SBS? Não, eu não vou tirar Deixar ele é de quinta-feira Mas o que eu faço? Eu acordo bem cedo Bem cedo E aí eu monto o roteiro do capítulo Agradeço vocês que acham que fica bem legal o vídeo Mas a grande parte disso Vem de conexões que eu vou guardando na cabeça Sabe? Como eu releio muita obra pra fazer teorias Pra fazer reviews Então eu tenho guardado aqui Alguns arquivos de coisas que me chamam a atenção Como foi o caso do St. Breeze Na verdade, a gente tava falando aqui Por que eu trouxe aquela coisa do St. Breeze Com a frase que batia exatamente com a do Vegapunk Por que eu tava revisitando o St. Breeze Alguns capítulos atrás Por que ele batia na timeline dos 200 anos Daquele robozão que atacou o Mary Joyce Eu vi aquela frase Acabei guardando mentalmente E quando apareceu isso na hora E pipocou Então é desse jeito que eu trabalho Então eu acordo bem cedinho Saiu o capítulo Aí eu começo a ler E começo a montar o roteirinho Não trabalho em cima de spoiler Nunca Tá bom? Nunca Porque pode conter coisas erradas E aí depois você tem que ficar ajustando E eu não curto também Eu gosto de trabalhar com a fonte primordial Escrita pelo autor E não escrito por qualquer pessoa aleatória da internet Tá bom? Ó Tom Oliveira O que você está achando das revelações Que o Oda está soltando? Luffy sendo Nika Que nunca existiu uma Gomu Gomu no meio de verdade As frutas serem desejos humanos O mar terrarva dos desejos humanos Que se materializam Você acha que essas explicações São apenas para introduções Do clímax de explicações mais concretas Que vão surgir em Left Tail Ou você acha que o Oda Tá meio que soltando a mão do mangá E dando uma de Ah, é assim porque é assim Ainda tô perdido sobre o que achar Dessas revelações Olha Me pegou de surpresa O tanto de revelação Que tá tendo esse arco Inclusive um dos arcos mais legais Eu acho de toda a série de One Piece Tivemos o ano Que foi um arco bem arrastado Só que no final do arco Oda acelerou muitas coisas Eu acho que o ano foi Uma montanha russa Você subia Descia Subia Descia E aí no final Ele acelerou muitas coisas E acabamos somente na descida Teve alguns pontos ali Que são bem questionáveis Eu espero que ele Volte ao ano E acabe dando algumas explicações Que ficaram em abertas Principalmente o que aconteceu com Kaido Big Mon Que era a morte Que o Zoro viu Entre outros diversos mistérios Shimotsuki Ryuma Ashusui Não é verdade? Agora sim Eu tô adorando que o Oda Tá dando explicações Porque Eu como vocês Eles esperam anos Pra saber essas revelações Só que são fragmentos Eu não acho que ele tá Revelando tudo aqui Sobre as frutas Ele deu uma explicação Que vai ser complementada Mais à frente Geralmente ele trabalha Dessa forma Ele solta Um fragmento Que você não consegue Realmente Entender tudo Que tá por trás daquilo Acaba gerando mais perguntas Ele solta um mistério Gera duas variáveis De novos mistérios Eu espero que sim Que ele complemente Principalmente a origem Das Akumas no Mi Como elas são feitas Ainda é possível Fazer isso nos dias de hoje Desejo das pessoas Materializar Teve alguém por trás disso Teve uma fruta Teve Nika Teve alguma outra divindade Tem muita resposta Ainda que Aí eu creio que só vem realmente Quando tivermos O flashback Contando o que aconteceu No Reino Antigo Eu acho que vai ter Um flashback Insano Eu espero Né galera Mas Eu dizia pra vocês aqui Que eu tava muito ansioso Pra ver a história de fundo Do Kaido Que a história do Kaido Nossa Vai ser um absurdo De boa Chegou Eu falei Ué Cadê a história do Kaido Bicho Colocou que ele nasceu Numa ilha chamada Vodka E só Não entendi Porque o cara Era depressivo Tentava se matar Enfim Fui bem decepcionante Essa parte Principalmente a história Do Kaido Foi uma das partes Que mais me decepcionou Ali no Arco de Ono Porque eu achei Que ele teria uma história De fundo ali Estilo Big Mom Né Bem construído Eu espero que o outro Revisite Eu não acho que ele Tá soltando Todas as informações Que vão ficar Pro final da trama Pra gente tentar Deduzir Ele vai trazer sim Explicações Sobre algumas coisas Pelo menos Já temos um fragmento Das paramécias Como é que existe As paramécias É porque é do desejo Dos humanos De ter uma Uma jaquetinha Ali sempre pronta De ter Transformar coisas Em brinquedos Tudo vem do desejo Das pessoas Eu acho muito interessante Esse conceito Que ele trouxe Como eu disse Eu gosto Da positividade Que o Oda Traz pro seu mangá Liberdade Sorrisos Desejos Sonhos É muito legal isso Mas eu espero Que ele explique Não é verdade? Vamos lá O JP Cordeiro O que você acha Das armas ancestrais Não serem armas E sim ferramentas Dependendo de quem Utiliza Obviamente elas podem Acabar se tornando Armas E no caso O governo mundial Nomeou desta maneira Pra dar um certo Tabu Em quem tentar Desvendar sobre elas Estava pensando Esses dias Que as armas Na verdade Podem ser ferramentas De terraformação E construção E reformatação Do planeta Uranus Pra dar forma Aos céus E tempestades Pluton Ilhas E erosão Poseidon Formar mares E correntes Controle da vida Marítima No caso Da Xirahoxa Ela controlaria Os seres Marinhos E assim E assim Sucessivamente Primordial Gostaria 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 Do mundo Eu gosto Eu gosto Eu gosto Gostaria Eu gosto Eu sempre falo Isso pra vocês Como o mundo Jumping é bem simétrico Você tem a Grand Line E você tem os Calm Belts Que não tem correnteza Então talvez Xirahoxa tenha que dar Uma ordem Pros reis dos mares Começarem a rotacionar Em volta Do planeta Pra se criar essa corrente E com isso O mundo Reconfigurar Encaixar certinho E com isso Ajustar os seus Polos magnéticos Eu acho que isso Vai acontecer Por que que não é feito Agora Porque a Red Line É um anel de contenção Que impede o mundo A voltar Na sua forma E aí acaba entrando O que? Acaba entrando Pluton Pra destruir A Red Line E Uranus Pode ajudar a conter Quem sabe As tempestades Que vão se formar Quando o mundo Começar Essa reconfiguração Seria interessante Eu acho que o Oda Pode ir pra esse caminho Seria bem Legal O cabra O cara é o cabra Por que a Issamar Caso seja imortal Não foi atrás Do One Piece E destruiu aquela ilha Porque Olha que interessante Eu acredito Que o Reino Antigo Acabou sendo escondido Nessa formatação Da terra Tá E o Issamar Não consegue chegar Lá novamente O mundo teve Toda essa mudança Que aconteceu Após o século perdido Não sabe a localização Da onde está A Left Tail Que assim Juntamos A Left Tail Com o Reino Antigo Como sendo o mesmo lugar De repente Pode ser um lugar Completamente separado Né Nunca foi dito Que o Reino Antigo Ninguém sabe ler os poneglyphes A respeito do Despertar das Oans Quando o Luffy desperta Sua fruta Seu coração Parou momentaneamente Em outras palavras Ele havia morrido Mas Sua força de vontade Fez ele não desistir Então talvez O Despertar das Oans Venha no momento Da morte do usuário E se ele não tiver Força de vontade Para continuar E se render a morte Nessa hora As frutas dominem O seu usuário Que seria o caso Dos carcereiros Nesse caso Talvez a vontade Do Kaido De morrer em combate Seja na verdade Ele deseja despertar Sua fruta Mas ele nunca encontrou Ninguém Para deixá-lo Num ponto De despertar Sua fruta Felipe Não acho que funciona Dessa forma o Despertar Eu acho que você Precisa morrer Para despertar ela O Rob Lutz Com certeza Não morreu em batalha Para despertar seu fruto E acho que nem os carcereiros Foram para esse caminho O caso do Luffy É um caso Completamente diferente Porque ninguém Conseguiu Despertar o fruto Dele Nesses 800 anos Eu acho que assim São dois pontos Que você precisa ter Para despertar Primeiro Você tem que Masterizar a fruta Conhecer ela De ponta a ponta O Doflamingo Nos fala isso Quando você domina Completamente as habilidades Depois temos outra passagem Dita pelo Kaido Que é bem relevante Que ele fala Como os Wans Tem mente própria Quando você alinha Corpo e mente Com o fruto É o momento Que você desperta Por que o Luffy Conseguiu despertar Ainda mais em Uano Porque era um país Que clamava por libertação Muito tempo O próprio Luffy Ele traz essa coisa Da liberdade E a fruta De Nika Briga por liberdade Então Houve esse alinhamento Corpo e mente Com a sua Zoan O momento Que ele despertou E a fruta Acabou trazendo Os tambores De Joy Boy O fato do coração Dele parar Naquele momento Foi meramente acaso Acaso né Como é que é acaso Você tomar na paulada Do Kaido Não foi acaso Mas tomou Tomou a cacetada Do Kaido Coração parou Mas o seu fruto Por vontade própria Fez o seu coração Começar a bater E foi o momento Que ele despertou Então é preciso Esses dois pontos Masterizar o fruto E aí você ter Corpo e mente alinhados Só ver o Rob Luffy Porque o Luffy Acabou despertando Sua fruta De um animal Extremamente sanguinário E o próprio Luffy É como esse animal Da sua Zoan Corpo e mente Completamente alinhados Carcereiros Mente não estava alinhada Eles masterizaram Como não estava Completamente alinhado Eles despertaram Mas o lado animalesco Acabou tomando conta Monster Point Despertar Forçado Antes do Time Skip Ao qual o Chopper Não tinha controle Do seu fruto Tá bom? Então tem que ter Esses pontos aí Talvez o Kaido Não tenha usado Despertar Porque realmente A sua mente Não se alinhasse Com o dragão E ele perderia Completamente O seu controle Sobre isso Ou talvez não Talvez o Kaido Despertou E a gente não sabe Aquele dragãozão De fogo Que ele fez Era o seu despertar A PPS Pedro Como você acha Que vai ser o reencontro Do Garp e do Luffy Eu acredito que o Luffy Não tenha nenhuma mágoa Do Garp Mas vimos em um ano Que o Luffy Ainda sente bastante Pela morte do Sermão Acho que vai ser Emocionante Eles não tiveram Uma conversa Após isso Meu único medo Do reencontro Do Garp e do Luffy É que pode acontecer Durante a grande guerra Final Não acho que o Garp Cometeria o mesmo erro Que ele cometeu Com o Ace Onde ele Acabou Ele acabou escolhendo O seu trabalho O seu lado Da justiça E executando o Ace Mas você vê Que ele estava Realmente magoado Por essa escolha Depois a Dadan Confrontou ele Vemos que ele está Realmente triste Por essas escolhas Meu medo Seria nesse ponto Por conta da redenção De não cometer O mesmo erro O Garp Dar a sua vida Para salvar o Luffy Ou seja O Garp vira a morrer E tem grandes indícios De ser um personagem Que pode vir a morrer No fim da série Eu acho que os personagens Com maior bandeira negra Durante a guerra final É Shanks e o Garp Dois personagens Que eu adoro Mas que tem conexões Fortes e emocionais Em relação ao Luffy Então Não acho que o Garp Nunca cometeria O mesmo erro Que ele fez com o Ace Dessa vez ele escolheria A família E não A sua justiça Só que isso poderia Acabar custando A sua vida O que eu não gostaria Eu queria ver ele Realmente tentando pegar O filho do Luffy Com a boa Hancock O Buffy E tentando transformar ele Em marinheiro Para fazer o Two Piece Mas tem bandeira negra Ali sobre o Garp Eu acho que vai ser Um reencontro Bem legal Seria interessante Eles terem uma conversa Bem franca Também antes disso acontecer Dessa guerra Dessa guerra Do Garp Conversar com Luffy Eles colocarem Algumas coisas Em cima da mesa Trocarem umas ideias Vamos lá Gabriel Silva mandou Uma bem legal Aqui Vagapunk Diz que o mar Odeia os usuários De fruta Porque é algo Antinatural Então será que Podemos concluir Que o mar Tem vontade própria Caso tenha Será que a Nami Pode prever As tempestades Será que ela De algum jeito Consegue ouvir A voz do mar É uma excelente Pergunta Eu acho que Esse é um dos grandes Mistérios Desse ponto Sobre as Akumas Porque o mar Rejeita os usuários Da fruta Beleza É algo Antinatural Mas o mar É um ser vivo Alguém controla O mar Essa coisa de Ensamar Realmente Controlar o mar Ter alguma conexão Está ligada Aos dilúvios Temos a Arca Noé A Arca Noé Foi usada Como vocês sabem No grande dilúvio bíblico Podemos ter realmente Um controle Ao qual o mar Acaba subindo Não à toa O ano levantou Suas barreiras De toda aquela Outro Lembra que o ano Levantou as barreiras Para proteger Do mundo exterior Olha o tamanho Das barreiras Que eles fizeram Para que? Para evitar Que o mar levantasse Porém Não fizeram Escoamento E a chuva Acabou iludando Tudo lá dentro Então Ensamar Pode ter essa Grande conexão Pode ser a pessoa Por trás Desse ódio Antinatural Das frutas Só que tem algo a mais A energia Por trás das frutas Inclusive eu trouxe Um vídeo bem legal Onde eu falo um pouquinho Aqui sobre as espirais Que existem Nas Akumas Por que existem Essas espirais? Por que as frutas Renascem? Que energia elas utilizam? Talvez essa energia Seja o grande ponto Por trás Do mar rejeitar Os seus usuários Que é uma energia Que está em todo o mundo Que é a energia Que o Vegapunk busca Temos no SBS Onde o Oda responde Que a terra se move O sol Os planetas Tudo andam em círculos E se você parar isso O planeta terra Teria ondas gigantescas Teria muita coisa Acontecendo E ele diz que Essa energia Está presente em todo o mundo Mesma fala Que o Vegapunk usa E está falando do que? Da sobrancelha do Sanji Que também tem essa espiral Que foi utilizada O fator linhagem Então talvez Tá galera Seja essa energia em espiral Que move O planeta A sua rotação E é a fonte de energia Que essas frutas Reutilizam Porque pensem bem A fruta em si Ela tem um poder Ilimitado Praticamente infinito O que limita ela É o seu usuário O maior usuário Cansa de usar Aqueles poderes Mas ela pode Produzir aquele elemento Sem acabar O seu combustível Nem nada Que tipo de energia Seria essa? Então seria uma energia Mística ligada Diretamente ao planeta E talvez as frutas Usou-se essa energia E aí é onde o mar Acaba entrando Porque não dá compatibilidade As frutas são algo Antinatural Porque usam algo Que deveria ser Exclusivamente Do planeta E não usado Para a tecnologia Pode ser essa a explicação Grande pra caramba Fala pra caramba né E é isso Bastante pergunta respondida Fico feliz de ver Chegou bastante pergunta Aqui galera Obrigado Mas mandem aí Uma hora aparece Aqui nos vídeos Tá bom E mais uma vez Se você chegou aqui Um salve especial Se você gostou desse vídeo Também faz o que? Deixa um like Tá bom? Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau